Domingo, dia 14 de abril, estamos, eu e Deja, rumo a Mangaratiba, opa, não, corrigi, um ângulo dos reis, voltando da ilha grande, passeio maravilhoso, tem feito dias lindos, a gente, na verdade, voltaria hoje à tarde, às 5 e meia, para a Mangaratiba, porque a barca só faz o retorno para a Mangaratiba nesse horário, ela vem de Mangaratiba às 8 da manhã e retorna às 5 e meia, como ficaríamos com o dia ocioso? Deja ter uma ideia de a gente pegar essa barca, então, que sai às 10 horas da ilha grande, do Abraão, especialmente, e vai para Angra, e Angra não fica distante de Mangaratiba, então, de Angra, vamos partir para Mangaratiba, onde pegaremos nosso barca, porque esse marzão bonito, tem um cargueiro ali adiante, está trabalhando até a indústria ou transporte de alguns pesados, tem uma massa brava lá saindo de uma chaminé, uma coisa linda, essa barca vai mais devagar, é uma barca bem antiga, é bem, assim, rústica, mas o passeio é imperdível, vou tentar voltar para o salão, pegando as viagens bacanas aqui, que é a casa de máquina que estão os comandantes da Fé de Luz ali, e o que é que estamos a mostrar, vai dar uma barca bem antiga, mas eu não vou andar para essa baranguinha, agora que não, já fui ali na frente, me senti até no filme Titanic, e aí, coisa linda, que é estar em contato no mar, um ventinho na cara, que é uma mesa, eu volto para o salão na parte inferior, vou chegar até a igreja que está na parte inferior, a barca está bastante vazia, porque, na verdade, ela vem mais cheia de Angra para cá e de Mangaratiba para cá, um horário mais favorável, não é, porque a gente está voltando já para o continente, agora você vai retomar sua vida, rotineira, mais que a gente é muito e sempre a gente está hoje, a empresa responsável pelas barcas dessas, para ver se é em partes, e o quarto está aqui atrás, cada janetinha encantadora, e o Marcos, e o Marcos, e agora, E o outro lado fica a balança limpa, eu estou aqui no ritmo do balanço, eu marco, eu vou ficar aqui na frente, cuidado, eu vou tomar meu andar inferior. Gente, é sempre um bom passeio, eu vejo, e aí aposentados, pensionistas, se não sabem ainda, a gratuidade envolve também a barca. Então, se fôssemos pagar, seria R$ 20,50. Como temos a gratuidade, isso ajuda a reduzir um pouco o custo da nossa viagem. Maravilha, né? Olha aqui o cara, apreciando a paisagem, eu estou apreciando a paisagem. Vai naquela janela ali para pegar você melhor. Então está aqui, veja, apreciando o marzão sem fim, maravilha de passeios que fizemos. Fiz o seu documentário, tá, moço? Agora toma, me coloca aí. Aqui está o Deja, e aqui ele vai me colocar, cuidado, mas era aqui, porra de medo. Aqui é o Edith, passeando, passeando, descobrindo, gostoso. Maravilha de passeio, né, Deja? Tá bom pra vocês passeio? É uma maravilha. Tá bom, obrigada, tá? Maravilha, né? Maravilha, cara. Pra que você que eu tirou. Maravilha, muito legal. Maravilha, demais. Maravilha, né, amigos? Maravilha, sabe. Maravilha, né,Е, Maravilha. Obrigado.